Tem coisa mais incômoda do que um cisco no olho? Com certeza você já teve essa sensação em que um grão de areia parece um elefante dentro do nosso olho. Você tá com esse problema? Chega a mais que hoje eu vou te ensinar como resolver. Olá, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal com o objetivo de te ajudar a cuidar melhor dos seus olhos. Se você tem interesse em aprender curiosidades, como funciona a sua visão e como ter o melhor cuidado, inscreva-se e clique no sininho porque toda semana tem dois vídeos novos pra você. Se de repente, de uma hora pra outra, você começa a sentir uma sensação de cisco no olho, jamais esfregue os seus olhos, jamais coce, porque isso pode fazer com que você machuque a sua córnea, com que você arranhe a sua córnea. A melhor maneira de você tentar aliviar essa sensação em casa é lavar abundantemente os seus olhos, pode ser água da torneira mesmo, lava, 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 porque na maioria das vezes você vai conseguir eliminar esse cisco. Se você não conseguir, peça pra alguém olhar nos seus olhos e veja se você não tem nada na frente do seu olho, na córnea, aquela região transparente do olho, muitas vezes algum corpo estranho pode ficar alojado ali e é facilmente visível por outra pessoa. Agora, se você lavou, 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 chorou, que também pode ajudar, pingou algum colírio, fez de tudo e nada está funcionando, eu vou te ensinar um truque que você pode fazer aí na sua casa mesmo. Mas antes, já me deixe o seu like, me deixe o seu joinha pra saber que você está gostando desse conteúdo. Se você fez todas essas medidas que eu te falei e ainda sente o cisco no olho, provavelmente ele está alojado na sua parte superior da pálpebra. E pra você fazer isso é muito fácil. Lembra aquela brincadeira de criança, que as crianças divertiam a pálpebra pra assustar um aos outros? Então, você tem que fazer esse movimento, você olha pra baixo, deixa os seus olhos bem relaxados, puxa os seus cílios lentamente pra frente e dobra a pálpebra. Isso não se preocupe, você não vai machucar os seus olhos, faça esse movimento com delicadeza que vai dar tudo certo. E aí, com a pálpebra divertida, você lava bastante o olho. Isso vai te ajudar muito a conseguir tirar o corpo estranho que estava no seu olho. Agora, se ainda assim você continuar, não hesite em procurar um oftalmologista. Porque se o corpo estranho fica alojado em algum lugar nos seus olhos, quanto mais o tempo passa, mais ele pode provocar lesões, pode causar alguma infecção. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Então, compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Ah, e não se esqueça de se inscrever pra fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmologia do YouTube. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.